A Canção Minha Sina, distração Meu folguedo, meu congado Meu cajado, profissão Uma sorte, um presente Estandarte, talismã Minha comissão de frente Uma filha temporã Um rebento, um trovão O estrondo da maré Água benta, devoção Luz pagã, alto de fé Uma fonte, um santo forte A função, o meu papel Rosa dos ventos, meu norte Coração vertendo mel Música 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 A canção é meu bailado Meu sinal e meu bastão Fandando, sapateado O final, a expressão A canção é meu sossego Meu destino, solidão Minha paz, meu desapego Minha dona, meu perdão Uma sorte, um presente Estandarte, talismã Minha comissão de frente Uma filha temporã Um rebento, um trovão O estrondo da maré Água benta, água benta Água benta, devoção Luz pagã, alto de fé Uma fonte, um santo forte A função, o meu papel Rosa dos ventos, meu norte Coração vertendo mel A canção é meu pecado Minha dor, minha dor Minha dor, minha redenção Meu brinquedo, meu risado O meu bocado de pão A canção é meu estado Minha sina, distração Meu folguedo, meu congado Meu cajado, profissão Uma sorte, um presente Estandarte, talismã Minha comissão de frente Uma filha temporã Um rebento, um trovão O estrondo da maré Água benta, devoção Luz pagã, alto de fé Uma fonte, um santo forte A função, o meu papel Rosa dos ventos, meu norte Coração vertendo mel A canção é meu bailado Meu sinal e meu bastão Fandão, sapateado O final, a expressão A canção é meu sossego Meu destino, solidão Minha paz, meu desapego Minha dona, meu perdão Uma sorte, um presente Estandarte, talismã Minha comissão de frente Uma filha temporã Um rebento, um trovão O estrondo da maré Água benta, devoção Luz pagã, alto de fé Uma fonte, um santo forte A função, o meu papel Rosa dos ventos, meu norte Coração vertendo mel Muito bem, maestro Um abraço, um santo forte